Matheus Bidu Matheus Bidu Matheus Bidu O momento foi um pouquinho delicado, porém não deixei de trabalhar, não deixei de procurar sempre lá dar o melhor. E graças a Deus pude ser inscrito agora na Sul-Americana. Como falei, venho aqui para tentar agregar equipe, para tentar ajudar da melhor forma. Bidu, como funciona na cabeça do jogador? Até o noticiário chegou a falar que estava na mira de outros clubes. Você chegou a ficar perto de sair do Corinthians? Eu tenho um contrato com o clube, minha cabeça é 100% aqui no Corinthians. Como eu disse, esse tempo todo, mesmo não sendo inscrito no Campeonato Paulista, procurei sempre dar o meu melhor, sempre trabalhando firme, mantive a cabeça 100% aqui, vou continuar 100%, tenho um contrato até o final de 2025, vou procurar dar o meu melhor, procurar evoluir cada vez mais para poder ajudar a equipe dentro de campo. Bidu, você acha que você já pode voltar a ser titular na próxima semana? Em relação a isso, eu não tenho o que dizer, eu acredito que o Antônio sabe o que faz, ele está ali para nos ajudar, para montar a equipe. Fico feliz em estar trabalhando com ele, é um cara que está me ajudando muito. E em relação a isso, deixo com o treinador, ele sabe o que é melhor para a equipe dentro de campo. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado.